É o rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou Depois me diz, qual dos meus vídeos ele te mandou Também treinei, parceiro melhor, mas só com uma escala universal Escalo E aí família, vou puxar o grito Quando eu falar guarulhos, cês vão gritar é o caldeirão Firmeza? Vai sair no vídeo escrumbando o bagulho Geral com a mão pro alto, por gentileza Assim ó Pega essa visão, aqui não cola vacilão Guarulhos, é o caldeirão Oi, pega essa visão, aqui não cola ramelão Guarulhos, é o caldeirão Guarulhos, é o caldeirão É, já que é o caldeirão, se liga nessa fita Meu mano, olha só o que eu vou fazer com você Já que é o caldeirão, eu vou fazer uma poção E depois vou distribuir, não vou ter que vender Olha que é de graça, as ideias abraçam E é desse jeito, meu mano, eu não tô louco Eu vou chegando de mãozinho, é tapa de qualidade Eu vou chegando, piso foco, é sambada Olha a levada, e é desse jeito, meu mano, aqui a rima se estica Olha na improvisada, eu não sou o Zé Pilantra No flowzinho de Zé Pilantra Tá ligado que eu nunca anulo J faz os versos pesados que eu já regulo Sabe que rimando, aqui eu já te diminuo Não é poção, é uma poção, só que o flow é o que possuo Aê, eu tô tranquilo fazendo E cê tá ligado, truta, que eu tô desenvolvendo É poção da juventude, seu verso não é estável Pode passar usando, meu flow é auto-renovável E aê, você não pegou, é se eu tô tranquilo Cê sabe né, meu truta, aqui no beat eu te aniquilo É tipo um caldeirão, esse cara é infeliz Hulk transformação, do Hulk é só o nariz E aê, você tá ligado, parça Que nas ideias que eu tô de chavano Tipo a mina dele, não minta É tipo a Angélica, mas pelo visto cê não tem uma boa pinta É isso, barulhos pra quem gostou desse round Rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou da rima do Vitinho faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da rima do JP Tudo que faz Volta Aê, família, sem maldade, tá lindo hoje, ó Mata ele, JP Aliquila, aliquila Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Sabe que eu falei até da Angélica Rima que é psicodélica Você é o príncipe, não pega levada, maquiavélica Vou chegar tranquilo, sabe que é maquiavélica Minha mente é arma, enquanto a sua é só arma bélica Faço freestyle diferente no espaço Porque do jeito que eu conquisto é tipo uma arma bélica Mas sabe que eu te mato Porque eu sou Romelu Lukaku, então é uma arma bélgica Vou chegar tranquilo aqui na moral Sou a mina angélica, mas meu flow é angelical Tá ligado que eu chego tranquilo só desfazendo Por isso nas ideias, mano, eu tô desenvolvendo Falei do seu nariz, aqui cê vai pra casa No rap você é o Z3 e eu já nasci em Fabio Brasa É Fabio Brasa, eu vou fazer a rima Olha, é Fabio Brasa e uma mistura de murica E é desse jeitão, então pega a visão Você falou até que possuía aquela poção Olha, é que eu te falo, é desse jeito não se oprime Você que possui, eu tiro o demônio, Constantini Então, olha, é desse jeitão eu vou aqui te dando Um esculacho, é auto-renovável Desse jeito, o agradável, minha rima, olha só É biodegradável A natureza, eu vou fazendo aqui E vou jogando logo as cartas na mesa E olha, é que eu te falo, passa Luciano Huck E é desse jeito, na minha linha tem Serol Eu tô ajudando o pobre e tá ligado minha rima é bem feita E todo mundo diz UOL 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 Terceiro 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 E vocês é terceiro round, jurados Três, dois, um Terceiro round Quem quer terceiro grito, o quê? Jogger Aí família, tá lindo o Remo, geral com a mão pro alto, mano Que bagulho tá muito foda, geral Geral, 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 geral Só tem monstro nessa casa Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ah, cê falou que minha mina Angelical, Angélica E eu te falo desse jeito, tá firmeza não Eu não namoro a Angélica O nome dela é Tainá Tradução Oi, brilha estrela Cê tá ligado, mano, que eu te matou, tá ligado, mano Que esse flow é alienígena Cê falou que é Tainá Hoje cê morre pra lança do indigena É que você não pegou Biodegradável, tipo agricultura É que eu tô psicografando letra Então eu trouxe pro agricultura UOL Yo 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 Ah 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 Você Psicografa a letra Olha que eu te falo desse jeito, moleque naquele pique Tá psicografando a letra Eu já psicografiei a sua data limite Olha que eu te falo desse jeitão Olha que eu te falo A lança do índio Ó Eu vou te matar agora, moleque Vai me ouvindo Sem maldade, mano Tá ligado que rimando agora Cê não tem nem sistema Cê falou que eu tenho data limite Cê não tem limite Esse que é o problema Aê Vou chegando só matando Tá ligado que eu sou mais notório Eu falo até de velório limite, mano Sei que vai esperar no purgatório Olha, você falou desse jeito, meu mano Atendi a sua visão Tu tá ligado, eu não tenho limite Será que é o problema? É a salvação Desse jeito, meu mano Olha que eu falo desse jeito pra você Papel É o limite Somente ao céu Sem maldade, mano Eu vou chegando Tá ligado que eu sou verdadeiro Não é salvação Que é tipo os pastor Não tá salvando ninguém No bolso só dinheiro Pago no carro Cê não pega Sabe que eu te mato improvisado É que eu sou íntimo Cê paga o dízimo E sai o dízimado O meu dízimo Tá ligado que eu te falo Nessa rima se encarrou O meu dízimo, mano É levantar a mão E gritar na rima com amor Olha que eu te falo desse jeito, mano Meu bolso não tem dinheiro E mesmo se tiver Vai condir Comi um, comi dois, comi três Ele vai levantar a mão Sabe que eu vou te matar, cuzão Cê não faz a rima Eu vou chegar Tá ligado que cê vacilão Ele levanta a mão e fala amor Tá ligado que cê fica triste Mas cê tá na cidade do crioulo Cê grita amor Isso aqui não existe Quem gostou desse terceiro round Faz muito barulho É isso O quarto de rimas Quem começou foi Vitinho Barulhos pra quem gostou Da rima do Vitinho Barulhos pra quem gostou Da rima do JP Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.